Música Correndo, mano, essa é toda a Chelsea De blocados, menino, não presta Se atira os pelos, sai da heavy Vencemos, porra a mão no seu bloco de peça Você rompe, sei que são comédia Se sentar, você deixe o inseto No dia a dia, subindo o balão Hoje a tropa segue muito forte Camisa de time 2019 Cordão cravejado, não olha no norte Tênis, mestre, cara se portaram Se esses manos subamate, nada Glock de tambor com a Ferrari estampada Tudo nove e copia Dez estampado na minha camisa Na minha área, cês não pisam Sei onde cês boia passaram a fita Norte automática E essa linda pede Não venha de sete A gente nunca esquece Fala que minha peça tá no slime É tudo na ordem, software arrumando Se ele pede, a meia doce tá cantando Ejeção forte, os canó tão parando Se botar o bigode, nós tão aplicando Do jeito que vai, volta e não tô brincando Não tenta a sorte, eu tô avisando O bloco do macaco, o dinheiro alcançando Correndo Mano, essa é a tropa do Chelsea De blocados, menino, não presta Se atira os pilas, sai da reta E agora vencemos O povo amando, seu bloco te peça Você ronca e sei que são comédia Se juntar, você deixa e é certo E agora vencemos O povo amando, seu bloco é O povo amando, seu bloco é O povo amando, seu bloco é E agora vencemos O que é isso?